Dei spoiler, fui aprender o que era spoiler e adiantar o assunto. Na verdade é uma fiscalização séria que a nossa equipe fez sobre a prestação de contas do orçamento da prefeitura e que hoje vai vir à tona não só numa matéria, mas uma série de matérias que contam do relacionamento do atual prefeito com a família greca e os negócios dentro da prefeitura. Acho que o que eu posso falar agora é isso, vai enviando no programa do horário do Jornal Nacional, do intervalo dos grandes jornais, da Record, da Band, de todos os grandes jornais. E na verdade não é uma forma agressiva, mas vai ser uma forma respeitosa, mas de trazer aquilo que é importante para o eleitor tomar a decisão de voto nessa reta final. O uso do dinheiro público em benefício de quem? Acho que isso é importante porque nós estamos num momento em que nós tínhamos altos índices de pessoas ainda indecisas, pessoas que até votavam em outros candidatos e que também não estavam com o seu voto cristalizado. Eu acho que eu tenho o dever, com a minha história de fiscalização, minha história de investigador na Polícia Federal, de trazer todos esses fatos com documentos para que as pessoas tomem conhecimento e possam decidir seu voto. Acho que é a forma mais leal que eu poderia já. Com respeito, mas com muita firmeza. Outra grande polêmica que eu vejo na sua campanha é o apoio do presidente Bolsonaro, né? Teve aquele vídeo que o presidente fala que há um...